Natal é a sede do primeiro encontro estadual de cultura popular. As festividades têm início com o desfile numa iniciativa do Mobral, em colaboração com o governo do Rio Grande do Norte e os municípios. Atenção especial é dispensada a grupos folclóricos e conjuntos regionais ainda existentes no interior do estado. E também se dá destaque às diversas modalidades de artesanato. O governador Tarcísio Maia inaugura uma exposição de artesanato no Palácio do Esporte, acompanhado dos representantes da Coordenação Estadual do Mobral. É mostrado ao público o trabalho de artistas, muitos deles desconhecidos mesmo em Natal, através de obras que atestam em seus múltiplos aspectos o que este estado nordestino possui de mais autêntico e significativo neste setor. O entusiasmo do público é despertado pelas exibições de danças, cantigas e divertidos desafios, ajudando a transformar em sucesso popular esta promoção do Mobral. Exibições coletivas e individuais de artistas anônimos mostram seu talento e o amor que dedicam à autêntica tradição nordestina, permanecendo fiéis à cultura popular. Exibições coletivas e individuais de artesanato. Exibições coletivas e individuais de artesanato. Exibições coletivas e individuais. Exibições coletivas e individuais que recínas備가지ím answeredas excelências. Exibições coletivas e todas asскоеas de恐onto,